Olá e senhores, bem-vindos à segunda edição do ciclo Arte e Mercado, hoje com o tema Foto Perspectivas. Em nome da SP Arte Foto e da Arte Brasileiros, gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje conosco. Agradeço em especial o apoio do IMS, Instituto Moreira Salles, neste evento. Antes de começarmos, gostaria de fazer alguns anúncios importantes. Primeiro, entre os dias 2 e 4 de setembro, acontece a primeira edição do Art Weekend São Paulo. Mais de 30 galerias vão estender seu horário de funcionamento, oferecendo uma programação especial. O Art Weekend é organizado pelo Latitude em parceria com a SP Arte. Mais informações no site sp-arte.com. E no dia 8 de setembro, teremos a 4ª edição do Seminário Internacional Arte Brasileiros, com o tema Arte Contemporânea e Realidade. Entre os palestrantes já confirmados, teremos Caroline Christophe Bakadiev, diretor artística da Documenta 13 e o diretor artístico da Bienal de São Paulo deste ano e Orrem Volts. O evento acontece no Auditório Ibirapuera a partir das 10h30 da manhã. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos na bilheteria do Auditório uma hora e meia antes da apresentação. Mais informações sobre a programação do evento, por favor, acessem brasileiros.com.br. Agora, solicito que, por gentileza, desliguem os seus celulares ou os coloquem em modo avião para não termos interferência na sonorização. E informo que as perguntas aos participantes serão feitas pelos microfones que estarão com as nossas recepcionistas. Então, por favor, se identifiquem e façam sua pergunta aos nossos palestrantes após as apresentações. Para darmos início agora ao nosso evento, convido o senhor Hélio Campos Melo, fotojornalista e diretor responsável da Brasileiros Editora. Por gentileza. Obrigado. Eu gosto muito do fotojornalista, diretor, eu não me importo muito, de qualquer maneira. Muito obrigado por ter todos vocês aqui. Como ontem, esse encontro promete ser muito bacana, muito rico e muito instigante. Eu vou chamar o Christopher Felipes, que é curador do icônico ICP, para que ele faça a palestra dele. Boa tarde. Eu estou encantado de ver um público tão incrível para os toques de hoje. Essa é a minha primeira visita ao Brasil e eu gostaria de agradecer especialmente a Fernanda Feitosa e a equipe dela, a feira e também a bondade e a gentileza que eles me ofereceram e as pessoas que eles me apresentaram maravilhosas. Então, eu estou muito contente de estar em São Paulo hoje. Eu gostaria de falar sobre o instituto onde eu trabalho. O Centro Internacional de Fotografia foi fundado em 1974, em Nova Iorque. E eu gostaria de oferecer para vocês uma curta história da fundação do ICP e da história dele. Assim, vocês poderão entender no que eu vou me concentrar, que nas apresentações do ICP de Fotografias Contemporâneas. O que vocês estão vendo agora é a primeira casa do ICP, é uma casa linda, na 5ª Avenida, na Rua 95 Leste. Esse prédio foi descoberto por capa. Você pode até reconhecer o trabalho dele aqui. Em 1974, como vocês sabem, Cornel Kappa era o irmão mais novo do Robert Kappa. O Cornel nasceu em Budapeste também, se tornou um fotógrafo, numa idade muito jovem, e teve uma carreira muito bem sucedida na Revista Life, nos anos 60. No começo dos anos 70, o Cornel decidiu se aposentar como um fotógrafo ativo e começou um novo instituto em Nova Iorque, que se dedicava à fotografia totalmente. E havia um grande público querendo ver exposições dos maiores fotojornalistas do mundo. Essa é a inauguração do ICP, da primeira exposição, em 1974. E você pode ver que a fila está enorme, dando voltas no quarteirão. Esse é o Cornel Kappa, no seu escritório, no quarto andar do ICP. Você pode ver desse retrato que ele é um homem muito energético, muito carismático. Você pode ver atrás dele um retrato do irmão mais velho, o Robert, que ficou ali no escritório até que Cornel se aposentou em 1995. Ele foi diretor do ICP por 20 anos, estabeleceu a instituição e deu a direção que o Instituto toma até hoje. Aqui estão as galerias no ICP original. Era uma casa antiga, não foi desenhada para ser um museu, não tinha um controle de temperatura, apenas ar-condicionado dos velhos. Então, em um museu grande, como o Metropolitan, emprestavam trabalhos para ser apresentados nesse espaço, porque a gente não tinha controle de umidade e temperatura. Mas as exibições foram muito populares, fotógrafos do mundo inteiro estavam muito contentes de fazer suas exposições no ICP. Desde o começo, o CAFA queria que o ICP fosse mais que uma galeria de exposições, mas um lugar de encontro para fotógrafos jovens e mais velhos de diferentes partes do mundo. Poderiam se encontrar, discutir fotografia, um lugar que celebrava os fotógrafos, como você pode ver aqui. E ele estava examinando portfólios de fotógrafos jovens, estava oferecendo críticas e feedback para ajudá-los no trabalho deles. No ano 2000, cinco anos depois que o CAFA se aposentou, o ICP saiu daquela casa, na 5ª Avenida, para uma localidade maior, em Me Town, Manhattan, na Rua 43. E aquela casa antiga era muito linda, mas fisicamente não funcionava e precisava de muita reforma emergencial, senão ela ia cair mesmo. Era muito caro para o ICP fazer essas reformas naquela época, e então aquela casa foi vendida e o ICP mudou para um novo local, onde está até hoje. As galerias eram maiores, o design muito mais moderno, a luz muito profissional, com qualidade de museu, uma climatização, que se tornou possível para os curadores do ICP começarem a mostrar fotografias históricas vintas de museus em todo o mundo. Foi nesse momento, no ano 2000, que eu cheguei no ICP como curador. Eu já estive, eu era associado com o ICP de várias maneiras, desde os anos 80, mas nunca trabalhei em período integral, lá, até o ano 2000, quando eu cheguei, a minha missão era descobrir maneiras de trazer o ICP para a era da fotografia contemporânea. E eu quero mencionar também, que no começo do ICP, o Cornell Kappa nunca quis que o Instituto tivesse uma coleção muito grande de fotografia, e ele achava que era muito trabalho e queria que o ICP fosse um lugar muito vivo, que mudasse rapidamente para mídia, discussões e debates. Mas os amigos dele, todos os fotógrafos que eram amigos deles, começaram a doar fotografias para o ICP. Então, a coleção começou a crescer e ficar cada vez maior. E quando eu cheguei no ICP, em 2001, haviam, por exemplo, mais ou menos 50 mil fotos na coleção do ICP. Nada catalogado, não tinha nenhum arquivo de papel. Então, eu passei anos para começar a construir um catálogo da coleção do ICP e criar uma base de dados. E até hoje, eu estou fazendo esse trabalho. Em 2003, o ICP, a diretoria do ICP, incentivou os curadores a começarem uma treinagem regular de fotografia contemporânea e vídeos também do mundo todo. Isso foi discutido pelos curadores do ICP no começo, mas nunca a gente tinha os fundos para fazer com que a treinagem acontecesse. Eu estou mencionando também porque é um fato muito importante do ICP, que vai ajudá-los a entender o que eu vou mostrar para vocês a partir daqui. Desde o começo, o ICP foi uma instituição completamente privada, recebe, não recebe fundos regulares do governo estadual, federal, municipal. Todos os anos, os diretores e os membros da diretoria devem arrecadar fundos para cobrir todos os custos de operação e das exibições também. Então, esse é o trabalho principal dos diretores do ICP, que têm que tirar o chapéu, pedir dinheiro no chapéu. E nesse ponto, em 2016, nossa renda, nossa verba é de 2 bilhões de dólares. Então, o ICP sobreviveu a todos esses anos, porque desde o começo, teve uma escola muito bem sucedida. A escola do ICP é um lugar onde os fotógrafos de Nova York normalmente dão aulas, tem alunos de mais de 40 países, e é um lugar incrível e também é muito bem sucedido financeiramente. E o sucesso dessa escola, sem o sucesso dessa escola, o ICP teria entrado em colapso muitos anos atrás. Então, em 2003, os curadores do ICP, encorajados pela diretoria, começaram a preparar uma trienal de fotografias contemporâneas. Nós começamos em 2003 com uma exibição que se chamava Strangers, Estranhos. Começamos a prepará-la nos anos logo após os ataques de 11 de setembro, que destruíram o World Trade Center. E havia muita ansiedade e muitas suspeitas. Todo mundo se olhando com um olhar suspeito nas ruas. Era uma energia que agora eu acho que está invadindo várias cidades europeias hoje em dia também. Nós tínhamos um apoio financeiro muito generoso desde a primeira trienal. Então, a gente pôde ter trabalhos muito importantes do mundo inteiro. E o Strolley da Suíça tinha um trabalho incrível nas ruas de Nova York em tamanho grande e iluminados. e tudo isso foi exposto no exterior do ICP. Também decidimos, nessa primeira trienal, incluir vídeos e multimídia. Os curadores estavam muito empolgados. A gente vê aqui uma escultura de vídeo de um artista americano de ascendência polonesa. E isso era para sinalizar que o ICP é um lugar não só para fotografias em molduras, mas também para trabalhos de vídeo e todos os outros tipos de mídia. eu não vou identificar todos os trabalhos da exposição, mas eu vou lhes dizer que foi um processo muito interessante para os curadores trabalharem juntos por um ano e tentar criar uma seleção de vários portfólios que a gente recebeu. o que nós decidimos em termos de processo é que nós ou trabalharíamos somente com os curadores do ICP, não curadores de fora. A gente criou as regras que todos os quatro curadores que trabalharam na exposição tinham que concordar antes de qualquer seleção de trabalho. não haveria trocas entre os curadores, então você inclui o meu trabalho favorito e você inclui o trabalho do seu fotógrafo favorito. Então, a gente teve discussões muito longas, brigas, a gente repassou e repassou todos os trabalhos e discutimos muito até que nós tivemos segurança suficiente para dizer essa vai ser a exposição. Foi difícil, foi interessante, muitas reuniões com gritos e brigas e batidas de porta e gente saindo e no dia seguinte a gente estava lá juntos discutindo como se fosse um projeto de família. nessa primeira trienal a gente decidiu mostrar os trabalhos de vídeo em salas especiais para vídeo. Não havia um trabalho de vídeo nas paredes porque eu acho que achamos que seria uma distração das fotografias, criaria reflexos nas fotografias então os trabalhos de vídeo foram mostrados juntos numa apresentação em salas especiais, por exemplo, uma que está atrás dessa parede laranja que vocês viram ali. depois de três anos na segunda trienal com os mesmos quatro curadores do ICP eu fui coordenador dessa exposição a gente escolheu o tema que se chamava misturar ecologia e utopia existia uma preocupação profunda com o meio ambiente muitos artistas começarão fazer trabalhos com temas ecológicos então inventamos uma palavra nova ecotopia combinação de ecologia e utopia e para a capa do catálogo e pôster escolhemos essa imagem desse artista americano que inventou uma história de ficção científica de um mundo em desastre com pessoas em roupas de alta tecnologia tentando voltar à civilização da vitrine editora Epstein que mostra um jardim típico looking american suburbano in the backyard mas in the distance behind it you see sort of the ominous shape of a big nuclear power plant now for each of our ICP triennials we have chosen an outside installation designer to work with the curators and to try and to try to create a very distinctive look for the exhibitions usually that has been a very successful process looking back I think that with this exhibition the installation design got a little out of hand and really it took over some of the rooms as you see here the designer had the idea of using industrial material and to try to create these shrub like plant like forms that seem to be growing and wrapping themselves around stairways and pillars and some of those installation shapes also served as video screening places too that's a group of photographs by Robert Adams a great American Western photographer in the background okay so just a couple of installation shots here another screening room using this horrible industrial material downstairs I really got a little sick of this material very quickly okay but you can see you can see here from this installation shot that we were starting to show video installations room installations based on video works in addition to light boxes and really trying to find a way to present all the different forms in which younger artists and photographers were showing photography at this moment in 2006 okay 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 in 2009 the third ICP triennial took part within a whole year devoted to fashion photography we presented a big retrospective of the fashion photographs of Richard Avedon we showed group exhibitions by young fashion photographers from around the world and the final exhibition of that was the ICP triennial which created the ICP that the way the clothing and costume and hair are used around the world today and to people establish their personal people their personal people and to a vitrine de fora foi criada pelo designer de instalação slivers é uma colagem de seções verticais de vários trabalhos que faziam parte da exposição e vocês devem lembrar que a Brett mostrou ontem trabalhos de Richard Leroy e esse daqui foi um dos primeiros trabalhos dele nos Estados Unidos aqui a parede principal eu não posso mostrar mais claros os trabalhos que estão à esquerda é um grupo de fotografias de retratos feitos na Bahia por um fotógrafo turco que trabalhou várias vezes no Brasil desde 2006 em 2006 e 2007 e você também tinha Pina desculpe Pina eu não tenho detalhes do seu trabalho mas vamos ver se a gente consegue mostrar alguns aqui nessa época você pode ver que os curadores tinham muito seguros em relação aos trabalhos de vídeo dentro da galeria e também mostrar fotografias de tamanho bem grande em molduras e também começamos a entender como organizar uma exposição em que as ideias e as conversas pudessem circular e entre os trabalhos diferentes na parede central temos um trabalho maravilhoso de colagem de Martha Wessler que mostra um grupo de homens jovens em Ternos Gucci e eles estão andando atravessando uma área que está sofrendo um desastre urbano a parte mais interessante da trienal de 2009 foi essa instalação de Dorsten Brinkmann um artista alemão ele pegou sucatas em todos os lugares que ele ia e colocava nas paredes junto com o próprio retrato dele pessoas que posaram para ele também em pedaços de roupa que ele coletou na rua em cidades diferentes o Dorsten Brinkmann veio para Nova York a gente estava um pouco nervoso com esse trabalho porque a gente nunca tinha trabalhado com ele antes ele alugou um caminhão e andou por todos os produtos de Nova York e chegou com tudo que você podia imaginar de objeto papel de parede em 3 dias tínhamos essa instalação maravilhosa e o custo total foi de 200 dólares para produzir essa instalação outra parede dessa trienal algumas maneiras que nós estávamos pendurando as fotografias para fazer o melhor uso desse espaço tão singular no ICP a gente deveria ter tido a quarta trienal em 2012 porque a gente teve aquele quebra financeira crise financeira em 2008 e isso afetou muito esse ter nós não tínhamos o dinheiro para fazer essa trienal em 2012 nós aguardamos até o ano seguinte eu acho essa daqui foi a quarta e a última o título é um tipo de ordem diferente e os curadores do ICP tentaram trazer alguns trabalhos digitais novos e nós tentamos criar um diálogo com as fotografias mais tradicionais a gente tem uma sessão enorme de livros de fotografia de todo o mundo e reconhecemos que os livros de fotografia hoje é uma das áreas mais inventivas da criação fotográfica utilizamos trabalhos de artistas de Los Angeles eu esqueci o nome dele mas é uma colagem enorme que nós apresentamos de 20 mil pequenas fotos que vieram de uma montagem de dados de fotografia do começo do século tudo era colocado com um alfinetismo e transportar esse trabalho de Los Angeles para Nova York foi um pesadelo mas achamos que era um trabalho importante e conseguimos trazê-lo para Nova York e devolvê-lo com segurança para o artista em Los Angeles a gente mostrou trabalhos de um japonês muito talentoso chino que viaja em todas as cidades em todo o mundo faz milhares de fotografias com a sua máquina de 35 mililitros e ele cria mapas imaginários eles não são realísticos eles sugerem a experiência que ele tem andar em cidades como Nova York ou Tóquio ou Tel Aviv e criavam um tipo de imagem fantasiosa dessa cidade única com tantas cidades misturadas nessa quarta trienal nós mostramos essas caixas iluminadas de Miguel Subaski da África do Tio são caixas de luz enormes e eles representam edifícios enormes residenciais em Joanesburgo e eu não tenho detalhes da importância dos diagramas de quem está vivendo ali e do interior mas ele tinha fotos das pessoas e do interior das casas aqui ó um detalhe ele está olhando do lado ele está do lado de fora desse prédio residencial incluímos também alguns trabalhos de vídeo enormes como essa peça de um artista israelense muito talentoso que criou um tipo de câmera robótica que ele usou para criar um vídeo de oito minutos que leva você num tour por esse prédio abandonado e você pode ver a cidade de Jerusalém do topo eu não tenho vídeo para mostrar para vocês mas esse é um exemplo muito bom de um cruzamento de fotografia fixa e uma imagem em movimento você vê uma fotografia fixa e de repente ela começa a se mexer e a câmera vai para o céu e de repente você está de cabeça para baixo fazendo um tour por essa cidade e a câmera se move automaticamente de um lado para o outro e volta para o mesmo lugar no final nessa trienal também mostramos exemplos de fotografia abstrata que estava começando a ser muito popular em 2013 trabalhos de uma fotógrafa californiana Sam Sam Foss que criava fotogramas falsos coloridos no estúdio dela com spray de pintura eu não vou descrever esses trabalhos porque eu gostaria de falar um pouquinho da nossa exposição no nosso novo espaço na Bowery eu não sei se ela está me avisando que eu só tenho cinco minutos eu vou continuar aqui um dos trabalhos mais significantes que nós mostramos nessa trienal foi esse trabalho de Rabi Moran um lebanês um trabalho que tem a ver com a controvérsia do fato suposto de que os fotógrafos de jornalismo iam fotografar com pessoas sendo mortas então em um momento você conseguia achar muitas fotos dessa na internet mas ninguém essas fotos eram as fotos dos fotógrafos sendo mortos e foram feitas elas foram ensaiadas e Rabi Moran contou a história dessa controvérsia e não tinha jeito de determinar a verdade ou a ficção dessas imagens e essa é a situação que nós vivemos foi o que ele disse e em relação aos fotógrafos e os eventos do mundo você não pode definir o que é um objeto preciso e verdadeiro ou o que é uma imagem falsa e posada eu vou terminar eu vou falar que a gente tem um espaço novo de exposição que é na Bower Street no Tati Baixa de Nova York depois de muitos anos nas galerias no Newtown Nova York que a gente estava alugando por um preço muito alto a gente não conseguiu se manter lá e tornou-se muito difícil para o ICP atrair visitantes mais jovens que estavam vivendo em downtown New York que é onde as faculdades estão as galerias fazer com que eles viessem para Midtown Manhattan então decidimos sair de Midtown e mudarmos para a parte baixa de Manhattan e dois anos atrás compramos um novo espaço na Bowery se vocês conhecem Manhattan a gente está no ponto do meu zinho e inaugurou esse espaço inaugurou no começo de junho e apresentamos e acho que esse prédio vai ajudar o ICP a tomar uma nova direção aqui está o espaço o plano é que a área do térreo será livre e aberta ao público você pode tomar um café comer um sanduíche você pode olhar livros de fotografia haverá trabalhos de fotografia expostos as pessoas podem olhar portfólios discutir fotografia e também nós temos um wi-fi muito rápido que parece muito atrativo para todos os jovens isso é para atrair as pessoas para dentro do ICP e você pode ver que as pessoas depois atravessam essas paredes de vidro aí no fundo foi decidido nesse momento que os curadores decidiram que não continuariam com a trienal a gente tinha aquele sentimento que a fotografia estava mudando tão rapidamente nos dias de hoje e tinha tantos fotógrafos incríveis no mundo inteiro a tecnologia invadindo então com tanta voracidade que três anos era muito tempo para esperar para uma outra exibição então a gente está querendo criar um ciclo mais rápido de exposições e também reconhecer mais as novas tendências e os jovens artistas mais rapidamente a primeira apresentação na Bowery foi organizada por um curador uma curadora muito famosa da Inglaterra Charlotte Cotton ela publicou livros incríveis de fotografia contemporânea e ela estava determinada a trazer a fotografia digital em todas as suas formas para os programas de exposições dos museus Charlotte Cotton organizou uma exposição chamada público privado e secreto e isso reuniu essa exposição reuniu fotografias tradicionalmente impressas e em molduras como você pode ver nessas paredes que foram desenhadas especialmente para a exposição mas metade dos trabalhos na exposição como vocês podem ver eram trabalhos feitos pelos fotógrafos para que aparecessem em telas de vídeo e daí os visitantes mais antigos do ICP eles acharam meio chocante e muito difícil de identificar eles preferiam ver as fotografias mais antigas do que essas fotos nos monitores como vocês viam bem aqui ficaram chocados também com as duas primeiras imagens quando eles entraram nessa exposição uma era uma foto muito clássica da Cindy Sherman que parece que ela está sendo observada por um paparazzi escondido e próximo desse trabalho eu não tenho um slide para mostrar para vocês tinha uma selfie da Kim Kardashian e muitos dos nossos visitantes mais antigos estavam muito nervosos de ver uma imagem da Kim Kardashian presente no ICP e a Charlotte disse selfies é o que está acontecendo hoje então para entender as selfies você tem que saber sobre Cindy Sherman mas você tem que saber sobre as celebridades da mídia como a Kim Kardashian tem uma ou duas inovações nessa inovação que eu acho que vão se tornar muito importantes nos próximos anos a Charlotte Cotton trabalhou com tecnologias com especialistas de tecnologia e desenvolveu telas especiais que apresentam uma série importante de imagens que são selecionadas por um software de computador de fotos na mídia social da internet a Charlotte chama isso de curadoria em tempo real ela e o colaborador tecnológico estão desenvolvendo esse software que pesquisa a internet usa termos de busca que eles definiram os trabalhos são selecionados pelo software selecionando quais imagens estão sendo mais visitadas nesse momento na internet tem seis ou sete dessas telas na abertura da exposição da ISP eu não sei o quão vai ser bem sucedido vai ser isso mas o problema é que toda essa busca do software é feita por termos verbais por hashtags e não por termos de imagem então isso não é uma tecnologia realista ainda para um museu como o ICP eu acho que em cinco anos a gente vai ter ferramentas de busca de imagens que curadores e artigos vão começar a utilizar para explorar o que está lá disponível na internet em qualquer momento do dia então eu acho que essa ideia de curadoria em tempo real vai ser muito importante daqui a uns anos e eu vou para frente um pouquinho mais rápido dois últimos trabalhos para mostrá-los como essa exposição tinha as tradições na fotografia documental mas também apresentou novas maneiras de apresentá-las também como esse trabalho mediático também estava sendo explorado pelos curadores é uma seleção de fotos que nós temos no IPC agora que está sendo exibida nesse momento no nosso prédio da Bauer na esquerda a gente vê aqui duas fotos do departamento de polícia exemplos daquelas fotos quando você chega na cadeia que você tira os mugshots esse tipo esse tipo de fotografia já foi praticado por séculos e ainda encontramos elas em todos os lugares do mundo apresentamos nessa mesma parede um exemplo dessas fotos de cadeia uma seleção do México dessas fotos que ele encontrou desde os anos 50 até os anos 70 e para acrescentar uma outra dimensão ao trabalho nós apresentamos um grupo de quatro fotografias de um fotógrafo francês famoso Mark Garanger ele fez essas fotografias nos anos 60 quando estava no exército e no momento o exército francês estava lutando com a Argélia e foi feito por esse fotógrafo militar são mulheres algerianas eram fotos de identificação mulheres de uma vila que nunca tinham revelado seus rostos para um estranho tiraram as suas bocas porque eles tinham que fotografar elas foram obrigadas pelos soldados e você pode ver os olhares de ódio e como elas estão muito bravas e podiam até olhar de ódio dela por ir realmente rachar a tela a lente da máquina e esse grupo de mulheres algerianas elas são clássicos hoje na fotografia finalmente para terminar com o exemplo de um artista que usa o seu próprio software para interagir com imagens mais clássicas na esquerda você vê 12 fotos de um filme do Antoniani do O.A.P. de 65 não sei se vocês já viram a história de um fotógrafo de moda que acidentalmente já fotografa um crime e daí se encontra cercado por eventos muito complicados a mulher que fez que cometeu esse crime tenta tirar esse filme dele e à direita vocês veem o plasma screen e o trabalho que vocês veem lá é de um jovem artista americano chamado John Hauk ele trabalha com um especialista devia um software especial usando tecnologia facial recognition tecnologia e ele aplicou esse software facial recognition software para escenas from the film Blow Up ok there you see Vanessa Redgrave and the software is sort of creating a little rectangle there and there's David Hemmings but the software was designed to be a little stupid so as it searches through each frame it's also finding places that look a little like a face you almost see two eyes and maybe a nose there but it's it's a mistake it's not a face at all it's just something that the software identifies as being a face after you watch this for five or ten minutes people are after they understand what's going on they are laughing loudly about how stupid the software is it makes them feel very clever as human beings to be able to tell the difference between a real human face and something that only resembles a human face so these are just a few of the examples of works from ICP Bowery's first space public private secret the show has received a very very mixed reception there have been some critics who have written enormously positive and glowing reviews saying this is the wave of the future this is what all museums will be doing in ten years we have also received not so positive reviews from some more traditional critics saying this is a disaster this is the worst show I've ever seen in my life I walked out of here feeling angry and cheated and this kind of very divided reaction I think is probably a positive sign it's in fact what we expected and even hoped would happen luckily we did get that very positive review at the very beginning so we were ready for the less positive press reactions I'm going to bring my presentation to an end at this point I would love to answer any questions that you may have before we continue with our other speaker today we open now for questions those who want to ask questions to our palestrant please feel free to feel free to identify as our team will take the microphone to you ok how do you feel in this radical transition to the SP in triennal but it is a transition radical really but it absolutely necessary que o ICP passe por essa transição e continue junto com as gerações mais jovens dos criadores de imagens dos criadores de fotógrafos a gente está encarando a fotografia e a discussão sobre a fotografia digital já acontece há 25 anos não o que acabou de acontecer as pessoas estão discutindo a fotografia digital há muito tempo em outras exposições é porque a tecnologia da imagem está mudando tão rápido e mudou tão drasticamente nos últimos 10 anos que eu acho que já tivemos discussões suficientes porque essa transição da fotografia análoga para o filme para as tecnologias mais modernas eu acho que não podemos inaugurar essas mudanças temos que ter uma maneira mais inteligente de abordar essa questão para alguém que teve a oportunidade de participar acompanhando durante tantos anos a captação da imagem qual você acha que tem sido do ponto de vista da estética algumas das transições ou questões que aparecem como diferentes ao longo dos últimos 10 15 anos não vale falar naquelas espumas que estão invadindo esse peito aquelas black foams sobre isso eu entendo entendo eu estava muito interessada na palestra do Jeff Rosenheim que ama a fotografia desde o começo que ela foi criada e chega até o presente eu sou dessa mesma geração do Jeff eu amo a fotografia do século 19 20 aquela mágica mas também estou muito interessado no que as pessoas jovens estão fazendo hoje eu acho que você não pode desconsiderar esse trabalho se você é o curador de um museu eu ensino dou uma palestra todo ano na NYU porque eu aprendo tanto com esses alunos e aprendo a entender como eles estão encarando a fotografia e as imagens de todos os tipos o que eu vi nos últimos cinco anos meus alunos me dizem e esses são alunos que se consideram fotógrafos eles dizem que conseguem fazer uma distinção muito clara do que chamam de fotografia que é tudo que é mais tradicional e é impresso e está na parede e do outro lado o que eles criam a produção de imagem as imagens que você usa com o seu iPhone essas imagens que estão circulando ao redor do mundo na internet que nunca foram criadas para estar numa moldura na parede e também entendem a ideia da imagem que inclui a imagem em movimento a animação eles estão fazendo tudo isso hoje em dia e eles se consideram fotógrafos dizem eu estou estudando fotografia quando eu dei o meu seminário três minutos atrás eu fiquei muito surpreso que os meus homens de 20 anos estão criando trabalhos de realidade virtual você põe os óculos e põe os fones e eles estão usando o próprio computador para criar imagens animadas é um mundo muito complicado para eu seguir mas é um mundo que eles vivem todos os dias e eles veem essas conexões muito fortes entre esse novo mundo e o mundo o primordial da fotografia então eu tento continuar aprendendo com os meus alunos eu acho que para muitos nós esse é um caminho muito bem sucedido continuando esse tema que a gente está falando sobre esse novo tempo esse novo tempo de captação e de representação da fotografia uma vez quando a gente estava agora nesse novo espaço junto você me falou que parece que os 16 alunos da NIU só dois apresentaram prints o resto era tudo que só 16 alunos apresentaram dos 16 só dois apresentaram prints justamente essa question do imaging e image e eu queria também perguntar assim porque eu entendo que o ICP diferente de outros museus ele é um museu ligado a uma escola de fotografia que quer muito estar no compasso dessa nova era então falar um pouco mais sobre isso porque diferente dos outros museus a proposta do ICP como escola e como museu é estar no compasso desse novo tempo e também enfim continuar sobre essa questão como eu acabei de mencionar a escola da ICP é muito importante para a sobrevivência da instituição inteira então todos inclusive os curadores estamos todos muito envolvidos com as aulas que são dadas nas universidades nas aulas de fotografia escolas de todo o mundo temos informações de escolas de fotografia no mundo inteiro e eu gostaria de dizer que provavelmente 10 anos atrás os professores nas escolas começaram a reportar que todos os anos cada vez menos demanda tinha para salas escuras câmeras clássicas e cada vez mais estudantes queriam aprender sobre fotografia técnicas de fotografia digitais e modernas eu acho que está acontecendo em todas as escolas de arte no mundo inteiro então o ICP no começo a gente teve um pouco de resistência de mudar o programa da escola e abraçar essa questão das tecnologias digitais de imagem mas hoje em 2016 a escola do ICP está definida por esse entusiasmo em relação às tecnologias digitais temos um novo programa que foi criado pelo diretor da escola que começou a sua carreira como fotógrafo jornalista na revista do 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 da revista do New York Times ele está dando aula sobre como criar novas imagens novas sequências de imagens que podem aparecer em telas de vídeo ou podem estar na internet sons de diferentes tipos imagens em movimento eu acho que essa nova direção é muito poderosa e nós no ICP sentimos que para continuarmos na mesma página no mesmo compasso desses artistas jovens e tão interessantes a gente tem que compreender completamente todos esses processos a gente muito inforciante podemos ter mais uma pergunta por favor o microfone para ela por favor o microfone a pouco na linha que você está falando a mudança na fotografia na forma de aprender fotografia também está trazendo uma mudança na curadoria como é que a forma essa linha de mudança em fotografia e a forma de aprender fotografia também está reclutando uma mudança em curar como os novos curadores que trabalham com esse novo tipo de fotografia que são muito diferentes de curadores tradicionais como você vê esses novos curadores essa nova geração é uma questão que eu estou muito consciente de dizer eu gostaria de eu posso falar só um pouquinho eu não posso dar uma resposta muito detalhada é uma pergunta que eu estou muito consciente dela eu acho que existe uma geração inteira de novos curadores que tem 20 e 30 anos que cresceram nesse mundo digital que parecem ter nenhum interesse na fotografia tradicional ou na apresentação mais tradicional de apresentar imagens esses novos curadores falam sua própria linguagem tem suas próprias revistas e sites onde eles circulam suas próprias ideias e na maioria das vezes eles falam uma língua que eu não consigo nem entender e o meu projeto nos próximos anos é tentar entender essa nova linguagem da curadoria entre os mais jovens e incorporá-la nas exposições que eu vou estar criando eu me sinto como se eu estivesse de volta à escola e eu acho que é uma coisa muito interessante de acontecer cada 10 20 anos você percebe o mundo mudou tem novas ideias se você quer aprender como fazer parte desse novo mundo muito obrigada Christopher thank you so much vamos a continuidade ao nosso debate o Christopher eu acredito que vai permanecer aqui conosco ele vai estar aqui no evento até o fim caso alguém que ama mais alguma pergunta para ele eu acredito que ele não vai se importar de responder o nosso próximo palestrante agora eu gostaria de convidar o senhor Joachim Bader que ele é diretor do centro de fotografia de Genova é isso correto? eu disse isso certo? então por favor nos joinha e também gostaria de chamar o fotojornalista e diretor responsável da Brasileiros editora Hélio Campos Mello por gentileza boa tarde sou muito feliz aqui todo mundo é de verdade a equipe as duas equipes da SP Arte e Foto e também Arte Brasileiro estão excelentes quero agradecer a todas as equipes e quero agradecer especialmente a Fernanda Lucia e Fabiana então meu português é muito mal então desculpa eu vou falar em inglês senão as coisas não seriam bastante precisas eu vou dar uma introdução do centro de fotografia em Genova é um pouco parecido com o ICP mas muito mais modesto claro e começou 10 anos depois do ICP em 94 mesmo tempo que em Lusani na Suíça que é 4 quilômetros da Suíça o primeiro museu da fotografia que foi aberto eu acho que isso é muito importante para termos em mente porque é uma observação inteligente do Douglas Crane quando ele diz que fotografia pode ser descoberta oficial em 89 mas foi descoberta como mídia que você coleciona que você reflete sobre ela que você faz de um objeto filosófico somente nos anos 70 então é por isso que o ICP em 74 e também em 94 o centro de Geneva eles foram fundados por fotógrafos normalmente é o caso e estava ligada a história e a fotografia da cena de Geneva eu cheguei em 2001 lá então eu queria muito abrir para arte contemporânea mas foi também um momento que todos os tipos de produção fotográfica 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 desculpa estavam sendo cada vez mais discutidas então eu comecei a programar uma linha de programação que poderíamos chamar mais documental e também a influência com a influência culturais e regionais de fotógrafos que faziam séries eu pegava séries que não eram aproveitadas por outras gerações antes de mim lá no museu que definiam a fotografia como uma como parte das belas artes começamos em 2003 com uma Tienal e a gente também tinha que acelerar o processo muito rápido foi para a gente muito especialmente uma maneira de nos conectarmos mais com a cidade a gente tem mais ou menos 35 institutos que estão mostrando fotografias ou fotografias na semântica que a gente define e eu iniciei em 2003 com uma exposição que chamava The New Flows e tínhamos mais espaço naquela época também estamos no mesmo edifício em Genebra então a primeira era uma representação do trabalho e o trabalho da representação a segunda era sobre fotografias que foram tiradas por artistas e saíram de circulação foram traficadas e colocadas em outra circulação como Ex-Critus Christoffer que fez um livro chamado Os Ricos Entre os Pobres e teve muita publicidade nas revistas de moda e falava que as revistas as revistas trataram esse trabalho do caso eram muito mal essas fotos foi criado um livro e esse livro aí teve atenção adequada desde o começo de 2001 especialmente com essa semântica a gente estava muito consciente em mostrar fotografia em todas as suas apresentações possíveis eu não sou um fetichista da impressão eu gosto de telas eletrônicas projeções pode ser projeções digitais eu gosto de livros eu acho que tem a importância do livro de fotografia como o Christopher mencionou e é algo que na mente das pessoas a história da fotografia foi escrita nos livros mas não foi mostrada nas exposições então os livros são sim ainda muito importantes e em 2010 eu estava mostrando a a vingança do arquivo fotográfico e era sobre pessoas que trabalharam com arquivos ou que fizeram arquivos com fotos de outras pessoas ou fotos de si mesmo e outras pessoas que publicaram arquivos e tudo era muito engajado politicamente e socialmente e depois três anos atrás eu estava eu estava trabalhando com esse programa de estilo documental fizemos uma exposição chamada Folk Fakes e saiu de uma observação hoje em dia nós temos os melhores repórteres fotográficos de guerra temos fotógrafos de guerra fabulosos e eles tem Jack Law como um modelo eles tem tanto orgulho quando voltam do front com as fotos se você já nem sabe se é uma ficção ou se é um documento eu acho que isso foi muito importante na história da fotografia esse momento nos anos 70 quando a Cindy Sherman e a Apple começaram a fazer uma mise en scène para que nós acreditássemos que essas fotos eram instantâneas então para mim isso também foi um jubileu incrível porque foi o fim da pirâmide do Cartier-Bresson então essa exposição fizemos nesse verão nessa trienal e é chamado de camera autocontrol a câmera entre parênteses alto e depois controle esse conceito eu vou descrever em três palavras e para muitas pessoas a fotografia é o estilo do Cartier-Bresson é fotografia de rua e por muito tempo a fotografia autofotografia é considerada a fotografia de rua e essas pessoas nos últimos 30 anos começaram a ser mais e mais agressivas contra pessoas que fotografaram lugares públicos e se tornaram agressivos fisicamente se fosse eu acho que no começo desse sistema você nem poderia fazer esse trabalho mas essas pessoas aceitavam a ser filmadas em qualquer lugar público 24 horas por dia então isso é um tipo de esquizofrenia como pode acontecer então você tem essas câmeras de controle de vigilância aquela carinha de uma ilustrência falando sorria você está sendo filmada a gente tem haters os artistas que mostram que mudam o sistema mas nunca tivemos um movimento social eu digo o tempo todo isso mas depois na Inglaterra teve uma cidade que teve um movimento sobre isso mas uma coisa maior a sociedade civil nunca teve um movimento contra essa filmagem contínua da nossa vida cotidiana e eu fico intrigada o que é essa carinha que me manda sorrir claro as pessoas estão rindo o tempo todo no seu iPhone com as suas fotos enquanto estão pensando então tem alguma coisa aí meio oprimida que está relacionada e que não é consciente a ideia da exposição era reunir trabalhos que estão relacionados com essas câmeras de vigilância e como a gente se sente sendo filmados ou observados mas como nós participamos disso também e isso está relacionado também por exemplo com que é um filósofo e que observa o novo estado do capitalismo onde você faz mais dinheiro hoje é com informação é com tecnologia Google Facebook então todos nós participamos com muita alegria da nossa própria e nós fomos muito felizes em ser explorados então o corpo de acordo com o onde o corpo está sob ameaça e às vezes em revolta mas hoje você não tem revolta olha esse Pokémon esse negócio de Pokémon GO isso é um erro e ninguém lê o que está no contrato quando você bate e está escrito nesse contrato que todas as imagens pertencem ao estado do mundo foi desenvolvido por pessoas que eram da CIA e as pessoas estão completamente desempregadas isso aqui é uma vida de fixação científica então essa ideia que se desenvolveu a exposição e a sorte eu acho que tem que ser observada concordo com Christopher ela vai até piorar a gente tem que prestar atenção mas eu acho que a gente tem que criticar ter um pensamento crítico eu adoro essa fotografia do Elias tanto as melo por aqui não é o que você porque aqui você tem um monumento e aí você tem uma coisa muito estranha você tem uma coisa muito estranha você pode ver isso em qualquer museu pessoas permanentemente fotografando as pinturas eles veem a pintura de verdade e aí eles se fotografam e eles fazem as celci na frente da pintura então uma situação muito estranha você tem esses museus incríveis como os trabalhos de arte mais sofisticada do mundo no canvas as pinturas gostaria de começar a falar da exposição com um pouquinho do extrato de uma das peças que chamavam da câmera autocontrole que foi feita por um artista de Genebra por artistas coletivos de Genebra um grupo e vamos dar uma olhadinha nelas de uma das peças de uma das peças Obrigado. Então, agora, esse grupo mora em Londres e fazem desses trabalhos nessas galerias. O que é fotografia hoje com essas máquinas? Você filma e faz fotos e até as próprias máquinas fazem essas imagens flutuarem. Então, eles fazem fotografias na galeria, na National Gallery, e as pinturas e o público desses museus, e aí põe um software que reconhece gestos e rostos, e esse software fez essa montagem. Eu acho que esse é um... É muito importante saber, porque é muito próximo do que o Christopher apresentou na palestra dele. É muito importante saber, porque é muito importante saber, como é que o Christopher apresentou na palestra dele. É muito importante saber, por favor. Então, é um fato coletivo, esse... Eu vou falar um pouco sobre o show e explicar alguns trabalhos e artistas. E aí, por favor. Eu vou falar um pouco sobre o status dos outros, sobre as imagens flutuarem. Quando é possível ter ativos políticos, é ótimo. Quando é possível ter fotografias de amateurs, eu estou interessado. Então, aqui, eu vou falar um pouco sobre a exposição e explicar alguns trabalhos e alguns artistas, alguns posicionamentos. Aqui, uma peça do James Bredo, o que eu adoro fazer é misturar o status dos autores da imagem, Quando é possível ter um ativismo político, eu acho incrível, fotografia de amadores, eu estou interessado. Eu não tenho esse tipo de classificações. Quando você está num museu grande, você tem que ser muito sério e tem que ter uma classificação muito clara. Então, James Bredo é um ativista, um artista, e esse é um lugar enorme em Genebra. E é muito perto do nosso instituto, e aí, nessa intersecção, você tem a sombra de Jones. Eu lembro que na história da fotografia, quando a gente dá aula, e graças ao Christopher, eu tenho o nome desse grego que foi de Butatis, que perdeu o seu amante, ela sabia que ele ia para o mar, e na noite que ele saiu, ela estava desenhando o perfil da cabeça dele na parede, e a sombra estava sendo refletida na parede. Se você entender a fotografia, a Rosalind Cross desenvolveu, se você entende a fotografia como um traço de luz, você pode incluir as sombras na categoria de fotografia. Então, claro que os drones são muito importantes, não só para a criação de imagens, mas também para as guerras do futuro e para as guerras de hoje. O presidente Obama, que tem uma sessão na Casa Branca, e ele tem uma lista das pessoas que são observadas por esses drones com algoritmos, e eles descobrem os nomes e ele faz uns cruzamentos. Isso também significa que há algo que a gente não imaginava que a gente fosse viver com isso diariamente. Todos os dias você tem o som de drones sobre você. Esse outro fotógrafo, esse é de Nicolas Crispini, está fora do centro, está do lado de fora, é uma foto que foi feita na Europa. Foi um grande impacto quando eles abriram um caminhão e, em vez de achar pedras, eles acharam essas silhuetas. Parecia um navio negreiro daqueles que vinham para o Brasil, é a mesma coisa. Aqui é o Paulo Sirio, um outro ativista, ele, através das redes sociais, ele descobriu as cabeças de pessoas que estavam muito escondidas. Porque eles fazem tudo para nos controlar, são pessoas que estão controlando o NSA, FBI, CIA, e encontrou as caras deles. E ele colocou, fez um landlander num espaço público e também dentro do museu. Essa entrada da exposição é uma peça do Lucantin, o trabalho dele. E a gente tem aqui esse pequeno monitor, pode ser um monitor de controle. E é um homem sentado numa cadeira e você não sabe o que ele está fazendo ali. E algumas vezes, a objetiva encontra os olhos dele e você não se sente confortável sabendo... Será que ele sabe que está sendo observado ou não? Está guardado no Instituto Moçambicano em Maputo. Ele estava consciente de que ele estava sendo filmado pelo artista Quilhomme Desange, Michel François. Eles fizeram um canal incrível e, infelizmente, não foi bem recebido. O Michel François é um artista belga bem famoso. O Quilhomme Desange é um curador jovem francês. A gente os convidou para fazer uma biena, quando eles estavam fazendo uma biena numa cidade universitária muito importante. E, em Bruxelas, você tem esse... Essa escultura enorme, que é a imagem que você pode visitar de um átomo. Você pode entrar dentro do átomo. É uma imagem de uma exposição dos anos 50, grandes fotos do Marcel Vodz, que estava trabalhando nesse espaço. Então, essa exposição tão universal, a Bruxelas está sempre à frente disso. Então, eles decidiram fazer uma exposição universal, mas num estacionamento abandonado. Eles não vão mostrar o melhor do presente e do futuro, mas vão mostrar e mostraram tudo o que está escondido hoje. Hoje, mercado negro, como criar bombas. E eles dedicaram para cada semântica um pavilhão, fizeram um pavilhão de vigilância, um câmero de vigilância. Então, quando você chegar aqui, parece muito cool, muito relaxante, descolado, nessa cultura tão descolada de hoje. E aí, você observa as telas, você vê que você está na tela, porque nas pedras existem câmeras que estão te vigiando. Então, quando você entende que você está vendo pedras falsas com câmeras nessas pedras, você vai querer ter para proteger a sua casa. E aí, você vê que você está vendo? É uma fotografia branco e preto. Ele criou essa foto com esse olho numa tela de televisão. e nos lembra de 1984, do George Orwell. A gente pode até ter essa discussão. se a gente, nós temos uma, se somos cúmplices com tudo isso. E o que temos aqui, são dois trabalhos. É uma instalação aqui, eu não sei como falar em inglês. Tem esse robô aqui. São trabalhos do Jim Durham. E nessa instalagem, muitas câmeras de vigilância falsas para impressionar o público, mas eles não estão sendo filmados, mas estão observados por aquele urubu ali. Linn Hirschman Lissen, que não é muito conhecido, um artista que não é muito conhecido. Mas nos anos 70 e 80, estava muito ligado com as questões do feminismo e depois com a biociência. aqui, a série na esquerda, chama-se Lindo Limbo de Fantasmas. Corpos femininos com objetivos de câmera. E aqui, um outro trabalho, um trabalho mais recente, que a gente não pode ver muito bem. A série é o autorretrato dela, num celular que está quebrado, está com a tela quebrada. Edmund Clarke, que teve a possibilidade que a gente está na Inglaterra. A Inglaterra, ela tem aqueles atos patrióticos que os americanos criaram depois dos ataques de 11 de setembro. E a Inglaterra criou leis parecidas em 2018. Você pode ser colocado numa casa, não na prisão, porque pra prisão você precisa de um advogado, você precisa de um processo. Mas se você é um suspeito, eles te colocam nessa casa. E você está completamente cortado de tudo. Eles não precisam de provas, eles não precisam de nada. É baseado em alguém que te denunciou e acham que essa pessoa está relacionada com terrorismo. E aí você vai pra essa casa e ele fotografou essa casa inteirinha em dois dias. Esse aqui, eu gosto nessas exposições também, de ter não só fotografias, mas mesmo o espírito do Christopher, mas a criação da imagem não pode ser mais separada uma da outra. Especialmente quando a gente fala em imagens da lente ou pintura. Ou, por exemplo, esse trabalho, eu não estou no Facebook, é de Jimmy Durham, um ativista que nunca pintou na sua vida, mas foi convidado pra uma exposição na Metro Picture de Nova York. e daí ele chegou no pico da sua carreira ali. E ele ficou muito nervoso porque abriram uma conta pra ele no Facebook, ele ficou tão bravo. Então, pintou ali na tela, eu não estou no Facebook. Então, esse pessoal do museu tentou esconder um pouquinho, mas ficou muito bravo. Os deputantes não eram observados o tempo todo durante a exposição. A pessoa que estava em controle disso tudo era eu. E eu estava lutando por esse trabalho do Dan Graham. Aqui era uma câmera, uma televisão que transmitia ao vivo a imagem do espaço da exposição. E o som tinha um delay, o som tinha um delay de 24 horas. E claro que eles estavam nos filmando, os gerentes, os curadores, e ele filmando tudo. E isso foi publicado, a gente falando mal dos gerentes, dos artistas. A gente estava metendo o pão em todo mundo e foi tudo colocado lá fora. É que eu não tenho tempo, mas nós temos também um trabalho importante de Harvey Farouk. Kurt, você avisou, eu acho que estava no ICP, né? A gente apresentou ele três, quatro anos atrás. Ele tem um arquivo incrível de um milhão de fotos. E ele é um tipo de mestre moderno. Ele nunca sai do seu quarto, mas ele viaja pelo mundo inteiro. Então, ele fica vigiando em todas as... Ele entra em todas as salinhas de câmeras de vigiância. E fica pegando stills. Então, ele mostrou algumas dessas fotos aqui. E a gente vai tentar, na final, fazer uma parede inteira, inteira. E é um tipo de enciclopédia do nosso comportamento em frente a uma câmera... de computadores ou das pessoas em sala de bate-papo. Se você me colocar no Google e no Google, você não tem nenhuma imagem. Então, ele encontrou a imagem dos usuários. Clément Lambele, que é um artista jovem de Genebra. E ele encontrou todo esse material na internet. E é dos exércitos dos Estados Unidos, dos bombardeios, dos drones no Afeganistão. E se você der uma olhada nesse site da internet... Oficialmente, eu não acho que você pode encontrar, porque ele tirou. Em Fantanile, estava pensando em dar dicas ao público de como escapar desse controle permanente. E aí, você tem máscaras. A Amin Link propôs essa foto. É um trabalho automático, um work in progress automático. Como a gente vai perder cada vez mais empregos com essa nova forma do trabalho automática. Não existe nada mais. O inumano que é uma máquina, mas uma máquina imprime dinheiro... Então, e se um humano quiser roubar esse dinheiro, ele vai ser reconhecido na tela, onde você vê esse branco e preto aqui no meio. Então, chegamos de novo nessa questão que é muito contemporânea. Quando uma imagem é feita com números, é baseada em números. E essa artista, ela vai além. Nessa caixinha aqui, ela colocou... bituca de cigarro que ela achou nas ruas. e ela fez uma análise da pessoa que fumou aquele cigarro. E dessa maneira, ela conseguiu uma imagem e dava o rosto da pessoa. E aí, puxou o botão e conseguiu, com uma impressora, as três dela conseguiu essas máscaras aqui. Então, o que é uma fotografia hoje em dia? Aqui, eles tinham um livro do Christoph Nestle, um livro muito premiado, incrível. Era muito surpreendente. Gente muito jovem. Fotografando demonstrações em Zuri. E eles descobriram que eles tinham mais de 3 mil ativos nesse cara. e não é muito conhecido, porque todo mundo acha que a Suíça é um paraíso. É um paraíso para quem tem muito dinheiro, mas para as pessoas normais... Durante a Guerra Fria, era como a Alemanha Oriental. Então, claro que tinha um extremismo anticomunismo, mas quando o comunismo caiu, quando o gelo derrete, a merda vem para a superfície. Então, isso foi o que aconteceu em 1991. O muro caiu e a Suíça não interessava mais para os Estados Unidos. Então, aí, os cidadãos suíços, nós descobrimos que, entre 6 milhões de habitantes, 1 milhão de nós tinham sido observados e arquivados. E aí, um desses cidadãos é esse cara aí que vocês veem ao lado esquerdo. Aqui, a gente tem um trabalho do Júlio Espanach, que é muito importante para ele ter esse panorama, porque eu escalei com Foucault, e Foucault. E se nós tivéssemos ir ao escritório do computador, a metáfora do panáfono da internet e sobre a mídia digital, não é uma metáfora que funciona para a gente falar como a gente é controlado pelo Estado. E aí, eu penso numa prisão na Alemanha, esse panorama que é redondo, e no meio, você tem uma maneira, uma única maneira de se observar tudo. Você tem telas, então você tem as duas maneiras de vigilância. Se você colocar isso no computador, a gente vai ter mais informações sobre os prisioneiros do que qualquer um no mundo tem. e, por isso, ele foi convidado para esse trabalho pelo fundador do museu, que fez a trienal, o prisioneiro de Manhattan. e, por isso, ele foi convidado para fazer um grande panorama em cada setor. Então, nós mostramos esse Manhattan, e aí você tem aquelas duas telas digitais que foram feitas com essa câmera automática que o Julie Spinares desenvolveu. Isso aqui foi feito numa empresa grande de software, a maior, talvez, fora dos Estados Unidos, a maior da Europa. O que era interessante é que você tem ambos construídos no mapa panótico. Aqui você tem a prisão, e as três estrelas foram chamadas de ICP, por essa empresa de software. Vitória Bispo, ela vai no Google e encontra cenas que parecem... Uma pena que a gente não tenha uma definição boa, mas você... Essa foto ela encontrou no Google, e ela fez a impressão em branco e preto, e, assim, ela está relacionando... as relações da fotografia com essas fotos do Google Word. E, aí, ela vai pessoalmente e fotografa o lugar como ela vê e como ela vê, e, daí, ela complementa com essa foto colorida. Gary Hill, Gary Hill, ele apresentou o seu último trabalho, e ele é conhecido por um trabalho com lentes. Você tem as lentes aqui, mas são mais esculturas. E, se você olhar aqui nesses buracos, você consegue se ver. Você vê partes do seu corpo. E, claro, é uma piada sobre essa cultura da selfie que está nos destruindo hoje em dia. E o Christopher também falou sobre esses programas de software que estão gerando imagens que você não tem nem que ter uma lente para ter imagens. Isso. Esse é um trabalho de Jonas Tau, chamado A Fertura Fechada, e ele descobriu que esse flor, a gema, estava estudando arquitetura na bolsa, e essa mulher se tornou uma política muito importante. E, aí, ele lembrou do trabalho que ela fez como trabalho em uma política de extrema-direita, e ela fez na escola de arquitetura um trabalho que era a prisão ideal. Então, é uma prisão onde, se você se comporta melhor, você fica completamente preso, mas se você se comporta melhor, você pode sair um pouquinho, você vai para um andar melhor. Não surpreende que ela é uma política de extrema-direita. Aqui, uma videoprojeção do Rubens Mano, eu não lembro se é no Equador ou na Colômbia, é uma câmera que ficou completamente louca e começa a girar sozinha. É muito interessante, e a nossa esperança é que essas máquinas se virem contra si mesmas. E, hoje em dia, Rafael Luzano, um pioneiro na arte de alta tecnologia, fez, em 1992, esse olho que, quando você se move, o olho te segue. Um artista que eu descobri recentemente, infelizmente, não é tão bem conhecido, mas fez trabalhos muito importantes no final dos anos 60. O espírito dos anos 60, com essa intenção mais antológica, sobre a mídia, sobre comportamentos, eu gosto dessa ideia que essa câmera está filmando, na verdade, a tomada. E, hoje em 1968, não era tão evidente, mas hoje a gente sabe o quão dependente da eletricidade nós somos. A gente só existe enquanto presidente de eletricidade. E, hoje em 2019, ela foi convidada em 1999, ela convidou pelos senadores, candidatos, diretores, todos os homens. O Iorque falou da dificuldade de fotografar e da dificuldade colocada pelo Estado em se permitir fotografar, enquanto que ele se permite nos fotografar onde quer que esteja. Eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz numa invasão americana no Panamá e na Guerra do Golfo. Em 1989, houve uma eleição no Panamá, onde ganhou um cara chamado Andara Garimandi. O cara que mandava no país se chamava Manuel Noriega, ele não gostou do resultado e anulou a eleição. O Noriega era um aliado dos Estados Unidos, tinha sido um aliado dos Estados Unidos via Richard Nixon e tinha se metido com o tráfico de drogas. Aí, o Noriega mandou matar um americano, um marineiro americano, que estava em roupa civil e os Estados Unidos resolveu invadir o Panamá. O que eu aperto aqui, da direita? Eu fui para lá, chegamos no aeroporto e não pudemos trabalhar, porque os militares falaram que não nos davam seguranças. Só uma coisa, os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã porque os fotógrafos, os jornalistas, principalmente os fotógrafos, mandavam para os Estados Unidos as fotos do que eles chamam de body bag, que eram os mortos dentro dos seus sacos plásticos. Aquilo virou opinião pública, que estava a favor deles, que estavam numa guerra fria contra a União Soviética. Estavam a favor dos Estados Unidos, quando começaram a chegar os corpos de americanos, eles ficaram contra os Estados Unidos e os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã, teve que abandonar o Vietnã. Bom, no Panamá, tempos depois, em 1979, já houve um controle da imprensa. Então, o que acontece aqui? O oficial americano está dizendo para os jornalistas primeiros que chegamos, que eram 300 no Airbus, que eles não tinham condição de nos dar segurança. E nós ficamos dois dias presos nesse lugar aí, dormindo no chão, essas coisas todas. O argumento deles foi tão suficiente que 150 desses jornalistas voltaram para os Estados Unidos, e os 150 ficaram por lá. Mas nós ficamos e, enfim, registramos o que havia de lá. Ou seja, tem imagens muito irônicas da guerra, além da morte, tem muita ironia em relação à guerra. Param na terra os homens de boa vontade, com esse monte de euforia bélica em frente. O centro do Panamá, o centro da cidade do Panamá, com uma bandeira branca. Os carros americanos, os Humvees, ocupando a cidade. Isso foi quando o Colin Powell, que era chefe do Joint Chief of Staff, anunciou que iam invadir. A TV informava que qualquer informação sobre americanos tinham que ligar. De novo, as ironias, as especialidades em mariscos, né, e oficiais. O Noriega acabou se refugiando na Embaixada do Vaticano. Aí está chegando um enviado do Vaticano para negociar com os americanos. Essa é a casa do Noriega, que foi invadida pelos americanos, tomada pelos americanos. Essa foto é a foto original que eu mandei, com legenda mesmo. Eu trabalhava para a Reuters e para a Agência de Estado na época. Isso são cenas da invasão. Depois da invasão, aconteceram os saques. Então, os americanos mandaram mais 3 mil soldados para controlar os saques. Tem essas imagens que mostram um pouco o que é a guerra, né? Parece que são ajeitadas pelo fotógrafo que botou essa cabeça de palhaço ali atrás do Mariner. A população civil se armou para evitar os saques. E, evidentemente, aconteceram excessos. A realidade, ela te fornece muitas leituras, né? Você tem igreja, você tem as forças armadas panamenhas com uma cruz e um soldado americano. Os americanos, assim que chegaram no dia seguinte, eles reentronaram, reimpossaram o Endara Galimandes, que era o presidente deposto pelo Noriega, que estava atrás dessa porta aí. Direcção do Ceremonial do Estado e do Protocolo. Eles fizeram o que eles chamam de Mopinap, que é uma varredura na cidade para procurar os snipers, os franco-atiradores. Essa era uma favela que existia no Panamá, invadida de presos americanos. A favela se chamava Saque nas Manas de Panamá, Barraca Número 1. Muitos mortos aconteceram ali, tem muitos mortos lá, tanto de um lado. Menos americanos, 23 americanos e 300 soldados panameños, mas há polêmica nesse número. Bem, outra guerra que foi bastante policiada, a imprensa foi bastante policiada, foi a Guerra do Golfo. Ela trouxe um controle mais rígido ainda. Isso são fotos dentro do Iraque, no caminho de Basra. Isso são iraquianos presos no Kuwait. O que aconteceu lá? Em 1990, 1991, o Iraque invadiu o Kuwait por causa de petróleo, como sempre aconteceu e continua acontecendo. invadiu o Kuwait, porque tinha uma dívida de petróleo e queria o petróleo do Kuwait. Ficou lá um tempo. Aí, como o Kuwait e o Iraque fazem fronteira com a Arábia Saudita, que é um dos maiores fornecedores de petróleo do mundo, e, aliás, dos Estados Unidos, a OTAN, a NATO, a OTAN, começou a se mobilizar e a ONU começou a pressionar o Saddam sem para abandonar o Iraque, abandonar o Kuwait. Isso aconteceu depois de uns oito meses. Os americanos, esse é um avião de combustível e, em primeiro plano, você tem um míssel antimíssel chamado Patriot. Scud era um míssel que os iraquianos lançavam contra Riad. Nós, jornalistas, éramos obrigados a ficar em Riad assistindo a entrevistas coletivas que aconteciam de manhã e de tarde no hotel, onde os comandantes das forças aliadas faziam relatórios do que estava acontecendo. E não nos era permitido fotografar nada além daquilo que a gente estava vendo ali. Então, a gente tinha informação em segundo plano, ou seja, não tinha uma informação confiável. Esse é um iraquianos preso, que eu acabei dando massa e cigarro para eles, estão disputando massa e cigarro na cidade do Kuwait. Isso é dentro do Iraque, um pouco... Eu acabei sendo preso lá, junto com o William Wack, que era meu companheiro da agência de Estado, preso dentro do Iraque. E essas fotos eu acabei transmitindo depois, quando cheguei na Jordânia, solto já. Isso é a fronteira do Kuwait com o Iraque. E o que se podia fazer era entrar num questionário de pool para fotografar escudos abatidos. Então, era como se fosse tours, de turismo. Essas eram as coletivas que a gente assistia. Era um militar mostrando onde estavam os campos de petróleo do Kuwait. Esse era o general que cuidava de tudo, que era o Norman Schwarzkopf. Era o que a gente podia fazer lá. Aí nós chegamos, alugamos um carro e fomos para o norte, em direção ao Kuwait, onde estava a tal da guerra. Nós chegamos, realmente vimos. O que nos era dito que era uma guerra cirúrgica, com pouquíssimos mortos, a gente acabou vendo que era uma guerra mesmo. Mas só depois que a gente acabou saindo lá de Riad, alugando um carro e indo para o norte. Então, lá a gente viu os tais body bags, só que de outro lado. Tinha muitos mortos. Era uma guerra muito pouco cirúrgica. Esse lugar é uma estrada que liga o Kuwait ao Iraque, ao sul do Iraque. Ficou conhecido como a Milha da Morte, The Dead Mile. Porque foi quando começou a invasão aliada para tirar o Saddam Hussein e seus soldados do Kuwait. Eles foram bombardeados todos. Essas fotos não são bonitas, evidentemente, nem essas. Mas era importante, eu trabalhava no Saddam na época, era importante porque mostrava que era uma guerra como outra qualquer. Essa foto do Saddam publicou na primeira página, coisa que não fazia, mas era uma primeira foto de morte que se mostrava na época, quando se dizia que a guerra era uma guerra bastante clean, bastante cirúrgica. Na verdade, não era, era uma guerra como outra qualquer. Ali tem um monumento ao Saddam, lá no fundo, aí chegando no sul do Iraque, isso. E aí, por falar em selfie, por falar em selfie, isso é um autorretrato, não chega a ser selfie, não se chamava selfie. Mas como eu fiz um livro com a Esquadrilha da Fumaça, e falei, eu não posso não me fotografar nessa situação, eu tenho que mostrar para o meu filho, para os meus netos. Então, eu fiz esse autorretrato. Assim como eu fiz esse também, que eu achei muito interessante, que como fazia muito calor dentro do Tucana, que é um avião de combate brasileiro, a gente colocava os mapas grudados na capota, para diminuir o calor de dentro. Então, são selfies interessantes. Tem um outro selfie, que eu vou mostrar daqui a pouco, mas enfim, dificuldades de fotografar, existem, existiram, continuam a existir. Esse rapaz, ele estava fotografando três anos atrás, no dia 13 de junho, numa manifestação que teve aqui, e teve um confronto com a polícia, e a polícia usou bala de borracha, só que, em vez de usar o manual, e olhar o manual, que não se pode dar tiro acima da cintura, acertou o olho do cara, e ele perdeu o olho. Então, eu fiz esse selfie hoje aqui. Esse é um selfie realmente, intencional, que é uma companhia, ou seja, culpado por fotografar, cúmplice do Sérgio Andrade da Silva, que é fotógrafo profissional, que, no dia 13 de junho de 2013, enquanto cobriu um protesto contra o aumento das passagens de ônibus na cidade de São Paulo, foi atingido por um disparo de bala de borracha e perdeu o olho esquerdo. E ele acabou de perder um processo na justiça, porque diz que a culpa era dele, que estava ali no meio da confusão. Bom, enfim, basicamente é isso. Jogo rápido, que nós já estamos lá. Acho que posso dar por encerrado. Agradeço a presença de todos, aos nossos palestrantes, ao nosso público. O ano que vem nos encontramos novamente. Muito obrigada a SP Arte e Arte Brasileiros para a realização desse evento. Boa noite. Agradeço a SP Arte e Arte Brasileiros para a realização desse evento.